Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais uma live aqui no canal do professor Roberto Conceição. Tudo bem com vocês? Como foram aí de festas, final de ano, foi tudo bem? Espero que sim. Em 2022, assim, seja repleto de verdade, de muita paz, vida, saúde, prosperidade. Estamos entrando ao vivo aqui para trazer as últimas informações do Auxílio Brasil. E nesse vídeo, nesse vídeo, nessa nossa live, eu vou trazer aqui o calendário para vocês sobre o Auxílio Brasil e sobre o Vale Gás. Nesse vídeo, nessa live, vou trazer essas atualizações. Você que estava aguardando ansiosamente uma resposta do governo em relação ao pagamento do Vale Gás, eu vou trazer para vocês aqui. Tudo bem? Oi, Elineide, tudo bem? Maestro-chefe, Angélica, Robson. Para você também, Roberto Neves. Pessoal, vai compartilhando para mim, por favor, tem uma setinha aqui embaixo. Você vai compartilhando, assim você me ajuda, tá bom? Oi, Valquíria. Tudo bem, Valquíria? Tudo bem, Carla? Tudo bem, Ivânia? É, Ana Paula. Tudo bem, Ana Paula? Silva, Elayne, Ellen. Oi, gente. Ó, espero que vocês estejam todos bem, viu? Olha, obrigado. Eu recebi muitas mensagens agora nesse final de ano. Feliz Natal, Feliz Ano Novo. As pessoas pedindo para Deus me abençoar grandiosamente. a mim, a minha família, muito obrigado. E para você também, é o desejo do fundo do coração. Que Deus te abençoe muito, muito mesmo. O pessoal está agradecendo aqui, mandando um beijo para a minha família. A Jade, minha escuta já recebe aqui essa bênção. Meu filho Luca também. Doutor Matheus, né? Meu filho mais velho, né? Como dizem. Então, estou mandando um beijo para vocês aqui, tá bom? Oi, Alexandre. Gabriel. Recebo, Gabriel. Oi, Sueli Reis. Obrigado, gente. Vocês são maravilhosos. Obrigado mesmo pelo carinho. Coloca para mim aqui qual o seu estado. Foi a sua cidade. Coloca para mim qual foi o final de ano. Eu sei que teve muita gente que teve... Está tendo um final de ano muito difícil, né, gente? Pessoas que não têm realmente o que comer, o que se alimentar. Tem pessoas que não teve como fazer a comida porque não tinham gás. É muito triste isso. Muito triste mesmo, sabe? A gente aqui está correndo, lutando para que o governo se posicione em relação a isso, né? Conseguimos alguma coisa, não só eu, mas nos outros canais. Muitos deputados trabalhando, como o André Janones. lutando para que essa parte mais insuficiente da extrema pobreza pudesse receber esses benefícios no final do ano. Falei para vocês que nós temos oito pendências do governo, né, gente? Oito pendências. Algumas começaram a sair, né? Graças a Deus começaram a sair algumas coisas e as pessoas estão podendo ser ajudadas. Faltou muito ainda, né, gente? O governo realmente deixou a desejar no final do ano. De verdade, essa é a minha opinião. Não sei a sua, tá? Jefferson, Maria Josiane, Pedro Vitor. Eu não sei qual é a sua visão sobre isso. Mas a minha visão o governo deixou a desejar no final do ano. Pessoal, deixa o seu joinha para mim, por favor. Hoje num horário diferente, né? A gente acabou deixando para fazer a live um pouco mais tarde. Mas deixa o seu joinha, por favor. Você está me ouvindo bem, me vendo bem. Deixa o seu joinha, por favor. Vou responder as dúvidas de vocês aqui. A Ellen está perguntando. 2022 vai ser os 400 reais. 2022, 400 reais, Ellen. Possivelmente vai ter um pequeno reajuste aí para 415, algo nesse sentido. Então, pode colocar essa pergunta aqui que eu vou responder para vocês. Se vocês estão me ouvindo bem, me vendo bem, dá um joinha. E vai trazendo os comentários aí para mim, por favor, hein? Tá bom? Vamos lá, gente. Legal. O governo vai continuar pagando. É isso mesmo, Elio. Vai continuar pagando os 400 reais. 400 e poucos reais, tá bom? A Ellen, amém. Meu Pondi na Minas Gerais. Vai colocando aqui para mim, por favor, de onde você está me assistindo. Tá? Oi, Mari Mércia. Tudo bem, Mari Mércia? Pessoal, então vamos lá. Vamos começar falando sobre a questão do calendário do Vale Gás. O que acontece com o Vale Gás? O governo só vai pagar em dezembro, atenção, só vai pagar em dezembro, a última semana de dezembro, para quase 110 mil famílias. Em dezembro é só para 110 mil famílias, aproximadamente. Por quê, Roberto? Porque o governo vai, em vez de o governo pagar para todo mundo, ele antecipou, na visão do governo, tá? Ele antecipou o pagamento para aquelas famílias que foram afetadas pelas enchentes. praticamente aí Bahia e Minas Gerais. São praticamente 100 municípios entre Bahia e Minas Gerais que vão receber o Vale Gás agora, na última semana de dezembro, tá? Eu entendo que o governo poderia ter pago para todo mundo, né? Poderia ter pago logo para todo mundo, 52 reais. Mas, a princípio, vai ser só para essas pessoas. Como que essas pessoas vão saber se elas foram contempladas ou não? Direto no aplicativo do Caixa Tem. Então, direto no aplicativo do Caixa Tem, você sabe se você vai receber o Vale Gás ou não. Se você é de Minas, você é da Bahia, faz parte desses 100 municípios que foram prejudicados aí pelas enchentes e que o governo vai liberar o Vale Gás agora, em dezembro, ok? Em dezembro. O Jefferson está perguntando 400 reais é permanente. O benefício, Jefferson, não é permanente. O Auxílio Brasil, ele é permanente. O Auxílio Brasil é permanente. Mas os 400 reais é só 2022, tá? Só 2022. Ana Paula está me perguntando aqui. Eu não tenho conta no Caixa Tem. Qual é a forma que você fica sabendo se você recebe o antigo Auxílio Bolsa Família ou o Auxílio Brasil? É a mesma forma. Se não for no Caixa Tem, o Auxílio Brasil, tá, Ana Paula? Mas essa é a forma de você saber. Por quê? O governo vai usar a mesma estrutura do Auxílio Brasil. Se você já recebe o Auxílio Brasil e você já sabe como verificar o pagamento do Auxílio Brasil, vai aparecer para você se você foi contemplado o pagamento do Vale Gás, tá? Então, ó, Ana Paula, moro na Bahia. Então, tem que ver, Ana Paula, se o seu benefício foi afetado, se a sua cidade foi afetada pela enchente e se ela está, se o seu prefeito aí decretou estado de calamidade, enfim, se a sua cidade vai ser incluída para receber esse benefício do Vale Gás antecipado. E aí as pessoas estão perguntando, Roberto, e para os outros municípios? E quem não faz parte da Bahia ou de Minas Gerais, que foi prejudicado pelas enchentes, os outros estados, os outros no Brasil, ok? Então, quem não faz parte desse contingente de pessoas, vai receber só em janeiro. é isso, gente. É triste essa resposta, mas é só em janeiro vai receber. Quem é do BPC vai receber o Vale Gás também. A família, alguma família que tem alguém que recebe o BPC, o benefício da prestação continuada, vai receber o Vale Gás. Se você faz parte desses 100 municípios que foram prejudicados pelas enchentes, aí sim recebe em dezembro. Se não, só em janeiro. Eu separei aqui o calendário. Por que uma previsão do calendário, gente? Porque o governo, ele está dizendo que vai seguir a mesma situação, a mesma regra do que era o Bolsa Família e agora é o Auxílio Brasil. Então, se for como os demais anos, então a previsão é, anotem aí, NIS-Final 1, dia 18 de janeiro, NIS-Final 2, 19 de janeiro, NIS-Final 3, 20 de janeiro, NIS-Final 4, 21 de janeiro, NIS-Final 5, 24 de janeiro, NIS-Final 6, 25 de janeiro, NIS-Final 7, 26 de janeiro, NIS-Final 8, 27 de janeiro, NIS-Final 9, 28 de janeiro, NIS-Final 0, 31 de janeiro. Tá? Então, gente, atenção, atenção, vou trazer aqui para vocês o calendário do Auxílio Brasil de 2022, acumulado com o Vale Gás, o Vale Gás para aquelas pessoas que não receberam ainda, que vão receber agora em janeiro, junto com Auxílio Brasil. Então, esse calendário que eu vou trazer para vocês é o calendário conjunto Auxílio Brasil e Vale Gás. Auxílio Brasil e Vale Gás. Ok? Vou reforçar aqui o calendário. Pessoal, quero fazer um convite para vocês quem ainda não foi lá no nosso novo canal, direto e reto, aqui na descrição desse vídeo, aqui na descrição desse vídeo, tem um link para você ir até o nosso novo canal e me ajudar a se inscrever no canal e assistir o nosso primeiro vídeo, onde nós trazemos a prévia, os candidatos, pré-candidatos à presidência da República de 2022. Então, é muito importante, nós vamos acompanhar cada candidato e que eles pensam sobre benefícios sociais. Uma vez que o nosso canal aqui traz informações, notícias sobre benefícios sociais. Então, cada candidato vai falar sobre benefícios sociais, o que eles vão fazer, quais são as promessas deles. Então, eu quero que você me ajude e me acompanhe lá, eu e o doutor Matheus. Então, o link está aqui na descrição. O primeiro link aqui, tá? Você clica lá, esse link ele vai te levar para o vídeo, você assiste o vídeo e já se inscreva lá no canal. Posso contar com você? Quem já se inscreveu aqui, coloca para mim, por favor. Se inscreva lá no canal, precisamos da sua ajuda, precisamos que você compartilhe, precisamos de mil inscritos. Estamos chegando quase a próxima de 400 inscritos lá. Precisamos de mil inscritos, conto com você, tá bom? Então, vamos lá. Calendário conjunto, Auxílio Brasil e vale-gás. Previsão, NIS-Final 1, dia 18 de janeiro, NIS-Final 2, 19 de janeiro, NIS-Final 3, 20 de janeiro, NIS-Final 4, 21 de janeiro, NIS-Final 5, 24 de janeiro, NIS-Final 6, 25 de janeiro, NIS-Final 7, 26 de janeiro, NIS-Final 8, 27 de janeiro, NIS-Final 9, 28 de janeiro, e NIS-Final 0, 31 de janeiro, ok? Então, esse é o calendário, previsão do calendário para o Auxílio Brasil e o vale-gás. Lembrando que você vai receber o vale-gás em janeiro, em fevereiro você não recebe, você recebe só em março. Recebeu em março, abril você não recebe, vai receber só em maio, porque a cada dois meses é R$52, ok? O pessoal está me perguntando da fila. A promessa de zerar a fila é até 31 de dezembro. Isso foi a promessa do João Roma. Você vai liberar um novo calendário, você vai incluir todo mundo em dezembro para receber em janeiro. Estamos no aguardo duas situações importantes aí. Resolvida a questão do vale-gás, embora vai ser só em janeiro, era para ter sido agora em dezembro, mas resolvida essa questão, tem duas pendências importantes ainda, que é a questão da fila, o governo prometeu zerar a fila, e uma outra promessa que o governo fez é pagar o retroativo, né, gente? Pagar o retroativo que a gente não esqueceu do retroativo de R$400. R$400. Vanusa, os R$400 não é permanente, o auxílio é permanente, o pagamento de R$400 é para 2022. 2023, vamos ver qual vai ser o reajuste e como o governo vai tratar o Auxílio Brasil a partir de 2023. Tá bom, gente? Estou conseguindo ajudar vocês aqui no canal? Hein? Estou conseguindo ajudar vocês? Deixa aqui para mim, por favor, uma informação se eu estou conseguindo te ajudar de alguma forma, trazendo informações, trazendo notícias. Não esqueçam de ir lá no novo canal, o link está aqui na descrição. Direto e resto, tem um vídeo muito importante lá que eu quero que você assista e se inscreva no canal. Tá bom? Obrigado, Elineide. Eu amo vocês, ó. Beijo, beijo, muito beijo para vocês. Paz, vida, saúde, muita prosperidade. É o desejo do meu coração. Tá bom? Oi, Anésia. Tudo bem, Anésia? Mais alguma dúvida? Anésia, Mari, Elineide, Carla. Gente, quem está no Cade Único vai ter que aguardar porque o governo prometeu de quem já está no Cade Único migrar automaticamente para o Auxílio Brasil. Até porque vai abrir 2 milhões de vagas no Auxílio Brasil para quem já está no Cade Único. Quem não está tem que procurar o Crasco e tal, né? Retroativo, falei, Pedro. Retroativo, o governo não trouxe informação ainda para nós. O dinheiro, né? Nício final 3, dia 20. Nício final 4, dia 21 de janeiro. Nício final 5, 24 de janeiro. Nício final 6, 25 de janeiro. Nício final 7, 26 de janeiro. Nício final 8, 27 de janeiro. Nício final 9, 28 de janeiro. Nício zero, 31 de janeiro. Deve receber. Aí, Pedro, junto com o pagamento de janeiro, tá? Quem recebe o BPC vai receber o Vale Gás em janeiro. É isso aí. Sua família vai receber o Vale Gás em janeiro. Ok, gente? Mais alguma dúvida? Vou encerrando aqui a nossa live de hoje. Não esquece. Vou perguntar para vocês. Você viu? Quase 30 mil votos, hein? Em quem você vai votar? Você viu lá? Lula. Lula em primeiro lugar. Bolsonaro em segundo lugar. André Janones em terceiro lugar. Deixa aí nos comentários o que você achou dessa pesquisa que eu fiz aí na minha comunidade, tá? Está na minha comunidade aí. Vanusa. Recebe o Vale Gás quem está no Cade Único. Independente se tem um filho, dois filhos, recebe quem está no Cade Único. Beijo, Lileio. Fiquem com Deus, tá bom? Um abraço, pessoal. Até mais.